E rosas, e rosas Estamos de volta com o maior do Brasil As aparências enganam Rolando, eu sei que você de casa tá louco pra descobrir quem é quem Eu também, eu também não sei quem é quem não Muito menos o Marco, só elas que sabem Marcão, chega mais cara Vem aqui Fique aqui, diante da bancada Muito bem Temos aqui as placas, solteira Gay E casada Pra cada acerto Você fatura mil reais, se você errar a grana Fica com quem te enganou Tivemos aqui seis testes, você pode ver como Elas reagiram diante de várias situações Óbvio que elas tem a intenção de te enganar Mas agora não tem mais jeito Você vai ter que me dizer quem é quem Colocando a placa, então eu te pergunto, não fala quem Você escolheu, mas eu quero que você Me diga que placa você vai colocar primeiro E por que, sem dizer o nome Da pessoa Eu acho que eu vou com o palpite inicial meu Que é esse daqui que é o mais forte A placa de gay, segura aqui pra mim Isso Por que que você acha que essa pessoa é gay? Bem, pelo estereotipo dela Eu acho que eu vou Vou encarar ela como gay Ela tem um O físico O jeito de ser O jeito de olhar O jeito de falar Será que ela não tá querendo te enganar? Talvez sim Mas eu vou jogar que Que não Eu vou acreditar que não Vamos lá Pode colocar a placa A Bianca A Bianca Olha Eu mudei Chega mais Mudou na última hora Você até então Dizia que a Camila era gay Agora você ficou O que que você mudou de ideia na última hora? O que que você percebeu? Eu acho que a Camila Eu falei até do estereotipo Mas eu acho que a Camila Tava disfarçando Desde o começo Desde a hora que ela chegou aqui Ela tá fazendo um papel mais De gay Ela não é a gay Ela é Ela tá no pinta Eu acho que ela tá muito Gay Pra ser gay E ela não é gay Porque ela tá muito gay Ah é Não Ele tá certo É por aí A intenção Né Delas é enganá-lo Com certeza Ok E a próxima placa Bom Colocando uma só vai sobrar a outra Mas qual que você vai colocar primeiro? Bem Vou colocar a casada Por que que você decidiu colocar a casada? A casada foi meio Eu Eu até achava que a casada Era uma outra E eu inverti agora Meio no final E eu falei Eu vou decidir que não Deu o que? Te deu um tilt? Te deu um sight? Me deu um Três segundos Eu falei Eu vou mudar a opinião Porque eu acho que foi meio que um As três fizeram um joguinho muito bom de interpretação Você saiu daqui com a placa de gay Eu achei que você fosse colocar na Camila Achei que você estivesse só brincando em relação ao Beck Mas você ficou com a Bianca de gay Eu tava Mas ela deu um olharzinho pra mim ali Que eu falei Vou soltar nela Que deve ser ela Ela deu um olhar pra você? É Eu falei Ela tava me olhando Ela tava me olhando mais bonitinho antes Na hora que eu fui ameaçar ela ser de gay Ela meio que Se ela for solteira Ou se ela for casada Ela tem um dom pra ser gay Ela Tá valendo Então Pode colocar a placa de casada Vamos lá Será que a Camila é casada? Eu vou nela Caramba Que mudança radical Do que você vinha assim Eu acho Demonstrando Você mudou Tá valendo Eu achava que era a primeira Giovana Porque a Giovana citou Uberaba Tem um sotaquezinho de interior Normalmente a menina de interior Já gosta de uma vida mais Mais séria Mais entretida com o marido Mas eu não sei A primeira impressão minha dela Era que ela Era solteira E eu vou continuar Com a primeira impressão Eu só mudei em relação A Camila Que eu acho que ela tava muito na enganação No começo Não sei ainda Posso estar enganado Mas Com certeza Tá bom Certeza ninguém tem Só teremos no final Então Pode consumar A sua opinião Muito bem Ok Na opinião do Marco A Giovana é solteira A Bianca é gay E a Camila é casada Então vamos convidar agora Para vir ao palco O marido Márcio E a namorada Elaine Das meninas Que estão aqui Pode chegar Márcio Pode vir aqui Márcio Pode vir Elaine Os dois pra cá por favor Muito bem Pode chegar aqui Márcio Meu chará E Elaine Temos dois charás né Você pode vir aqui Você é meu chará E Elaine Chará da minha assistente Como vai Márcio Tudo bem Elaine Bem vinda Tudo bem com você E aí chará Você acha que a sua esposa Vem mais pra frente um pouquinho aqui A sua esposa Enganou bem Mentiu muito Ela interpretou muito bem Acho que Mas ela contou muita mentira aqui Ou você tem dúvida Não Nenhuma A primeira vez dela Você acha que foi verdade Não sei Não tava É Não foi comigo Essa primeira vez Não foi Não foi Teve a história do Japinha Aí na parada Ah então Mas Não foi você Não foi você Bom Então Mostra pra gente Quem é a sua mulher Vai Tô morrendo de curiosidade Cara Cava logo com a minha agonia É a Bianca É a Bianca Caiu o queixo A Bianca já faturou mil reais Bianca já faturou mil reais Parabéns pra você Aliás Parabéns pra vocês Marcão por enquanto Não ganha nada Elaine Oi Você acha que a sua parceira Enganou muito Contou muita mentira Não vê Ela blefou De cara Você já acha que ela blefou Ou pode ter sido Tudo verdade Que ela disse aqui Tudo verdade Não foi Não foi Mentiu muito Mentiu bastante Tem alguma história Sobre ela que você não sabia Você ficou sabendo Através do programa Do Do Eu não posso falar Não pode Você entrega Então Vamos parar de papo Né Marco Vamos logo Mostra logo Quem é sua parceira Vai Tô morrendo de curiosidade Caramba Errou tudo Errou tudo Marcão E elas faturam Cada uma mil reais E o Marcão Não leva nada Pra casa Marco Super obrigada Pra sua participação Legal do máximo E você comprovou Vocês também As aparências Enganam meu amigo É isso aí E você também pode Participar do nosso quadro Olha como é que faz Pra se inscrever É super fácil Olha aí Escreva no envelope Programa O melhor do Brasil Quadro As aparências enganam O endereço é Rua da Várzea 240 Barra Funda São Paulo CEP 011 40 Tracinho 080 Você pode fazer A sua inscrição Também pela internet É só clicar no link As aparências enganam Anote o endereço virtual www.redirecor.com.br Barra O melhor do Brasil